E aí galera, estamos aqui no mapa do Cáucaso, eu saí lá do mapa do Golfo Pesca e já estou aqui no Cáucaso, nossa senhora, vamos fazer um teste com AGM-65E Maverick com travamento laser, lá eu ia usar uma ponte, foi que aqui é mais fácil, o que não falta aqui é ponte, pera aí, vamos configurar uma coisinha rapidinho aqui, beleza, vamos marcar o waypoint aqui no terreno com a nossa função DSEG, travado, beleza, aqui ó, lá no HUD, deixa eu dar um zoom ali, quando você abaixar o sensor do Maverick, tenta abaixar ele direto para cá, aí você vai saber onde está o seu waypoint, no solo, é lógico né pessoal, vamos pegar o armamento aqui, menu, stone, AG, armado, Maverick, beleza, já a gente trava o código dele lá, do lado de cá, vamos no menu, o nosso pod, TDC, standby, olha lá, quando eu descer o retículo dele, opa, esse retículo aqui ó, quando eu descer ele para cá, já vai estar em cima do alvo, nós colocamos um infante lá no terreno, para ele olhar quando atingirmos o alvo, só pegar um sensor aqui, esse aqui, olha lá, vamos descer direitinho para lá, pera aí, ver se eu consigo aqui, só dar um zoom aqui, beleza, É, quase, quase, certo, um pouquinho para a esquerda, certo, vamos dar um zoom aqui, para a gente ver o nosso alvo, Ah, é uma ponte, dá para ver aí, senhores, deixa eu dar um zoom aqui, com novos controles aqui do TGP, Aham, não é isso que eu quero não, filho, qual que é o controle, ah, esse aqui, beleza, a ponte ali ó, Agora vamos dar outro zoom, uhul, a ideia é disparar dois missus lá, viu, como ele está com altitude baixa aqui, vai ser moleza, Pronto, estamos a, ixi, 14, vamos ligar outros sensores aqui, rapidinho, é, TR, NL, até chegar em laser, safe, fire, o laser está travado aqui ó, na ponte, Nós passamos para cá e ligamos o código, beleza, travadinho, bonitinho, sensor travado, 11, uma haveria que trava com um pouco mais de 11, 9, tudo certinho, beleza, só melhorar isso aqui, pera aí, Terreno não é igual ao tanque não, ele trava facinho, né, filho, Óp, 9, vamos travar, travado, fogo, Eu quero passar dois, que eu quero ver como é que vai ficar o show lá embaixo, travado, fogo, Dá tempo, dá tempo, não dá tempo, Pô, dá, foi dois, Hehe, Só ver se nós, vai dar tempo de ver lá, pera aí, Opa, aqui não, espero que a explosão não atinja o nosso amiguinho aqui, né, Óp, já já os mísseis chegam, vai atingir essa ponte aqui ó, Cuidado aí saudade, tá chegando chumbo, Aguarde, Um, É, Dois, Viu, 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 Uhul, 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 É, aqui age uma ponte, Opa, Cadê, Cadê, Olha lá, Passar de cá, Aí, É, É, ou não é, Agora tem que ficar, A estrutura ficou bem destruída, ó, Descesso 8 tá melhorando, Pessoal, Espero que tenha sido útil e bonito, Valeu, Fui!